E aí Alan e Dotti, parabéns, ganhador aí da promoção, tô aqui no correio, tô mandando pra você aqui a lixa, a soldier grip tape, a camiseta e os adesivos aí, valeu aí e quando chegar aí, dá um salto. E é isso aí Alan, amanhã deve estar chegando aí, enquanto isso olha Curitiba, chuva mano, se não chegar amanhã, dá um toque aí que a gente cobre os correios aí.